Tá chegando o Natal e me propuseram aqui fazer um vídeo com dicas de presentes de Natal para as crianças. Então vamos lá, vamos falar, né, sobre ali, aqueles bebês ali, a partir de um ano, vamos dizer assim, tá? Vamos colocar aí na conta de a partir de um ano, coisas que eu indico pra que vocês possam aí presentear ou pedir de presente, né, para os familiares. Sou doutora Daniele Leite, pediatra, e hoje vamos falar sobre um pouco de indicações de brinquedos, né, mas também de uma forma aí que vocês possam usar aí no Natal. A desculpa é o Natal, tá, mas pode ser fora do Natal também o presente, não tem problema. Mas muitos avós, né, familiares, padrinhos, tios, querem dar presentes, né, ali de Natal, tem realmente essa cultura de dar o presente de Natal para as crianças e é super bacana. Ano passado, inclusive, foi muito legal, porque eu passei o Natal na casa da minha prima, que mora nos Estados Unidos e, tipo assim, é igual no filme, gente, real, eles botam vários presentes ali em volta da árvore, não é de mentira, é de verdade. Todo mundo presenteia, todo mundo, eu fiquei assim, chocada como é assim, como é igual nos filmes, vamos dizer assim. Então essa cultura, né, realmente é muito forte. Não é presente, ai, presente caro, não, é aquele, pra representar mesmo aquele ato ali, assim, de presentear. E foi um momento super bacana, né, que aí passou a noite de Natal e aí no dia seguinte a gente sentou todo mundo ali na sala e foi um presenteando o outro, foi bem, bem legal. Então, pra você que quer essa dica, né, vamos falar um pouquinho sobre os brinquedos. Criança tá interessada mais em brinquedos, né, você dá uma roupa pra uma criança, ela fica meio triste, meio chateada, né, já vi algumas situações assim. A mãe gosta, mas a criança não. Mas pensando realmente ali em brincadeiras e em brinquedos para que a criança realmente utilize, eu gosto muito de todos os brinquedos, né, que a gente chama aí que segue a filosofia de Montessori, né, então os brinquedos montessorianos. E aí tem desde, inclusive já tem a dica máxima aqui que eu botei até na clínica, né, que é o painel sensorial montessoriano, que é o painel de atividades, na verdade. E tem, vou deixar aqui nos comentários o cupom de desconto que tem pra vocês que me seguem, tá? O painel é da Sam B. E eu escolhi o painel da Sam B justamente porque eu poderia ali escolher as atividades. Então você, de acordo com... Ah, é pro seu neto. Vamos dar um exemplo aqui. Você quer dar o painel pro seu neto. Você já sabe ali mais ou menos o que seu neto mais gosta, mais tem interesse. E aí você pode escolher as atividades personalizadas para o seu neto. Você pode pedir pra colocar o nome lá no painel e aí fica super lindo. Pode colocar no quarto, pode colocar se você tem... Tem gente que tem em casa, tipo, brincadeca, né? Tipo um espaço só para brincadeiras. E aí colocar o painel lá em uma parte, em uma parede ali. Nem que seja um painel pequeno. Tem o painel e tem também uma coisa muito legal que é... Cubo. Ele é um cubo todo de atividades, assim, também. Que dá, inclusive, pra você levar em viagem. Super distrai. Viagem de carro, viagem de avião e tudo mais. E tem também a... Ela faz, tipo, uma mesinha que você coloca, assim... Ai, eu esqueci o nome agora que fala. Mas é um negócio que abre, assim... E aí ela fica aqui, assim, ó. E aí tem atividade desse lado e desse lado. Então fica ali, né? Pode interagir com outra criança ao mesmo tempo, por exemplo. Você brinca de um lado, a criança é do outro. Então todos esses brinquedos, assim, sensoriais, eu super indico. Outra coisa que eu super indico sempre. Livros. Livro é um excelente presente pra criança. Tem livro que pode ser apropriado, tipo, pra fase de vida que aquela criança tá passando, por exemplo, né? Criança que vai começar a ir pra escola. Tem livro sobre isso. Criança que tá passando pelo desfraude. Tem livro sobre isso. Livros sensoriais também são super bacanas. Que são livros, assim... Tem uma galera agora, assim, que faz, né? Eu já vi muito no Instagram. Não vou lembrar a marca agora pra falar pra vocês. Mas pessoas mesmo que fazem, bem artesanal mesmo, que é livrão, assim, de tecido. E aí cada página é uma atividade. Então tem ali um tênis, uma figura de um tênis e um cadarço. Que é pra criança aprender a amarrar o cadarço do tênis. Tem de pregar coisas, né? Pregar fotos. Enfim, várias, várias. Eu não sei o nome disso também, mas é um livro de atividades, vamos dizer assim. Acho que se vocês pesquisarem assim, vocês encontram. Vou tentar achar, pelo menos, foto pra deixar aqui durante a edição pra vocês verem como é. Mas é super bacana, super recomendo também. Tem a bicicleta de equilíbrio, que tem sido, assim, uma queridinha dos últimos tempos. E eu acho o máximo. Eu recebo altos vídeos dos meus pacientes brincando com aquela bicicleta. Gente, fazendo, assim, altas aventuras, inclusive, com aquela bicicleta. Com segurança, pelo amor de Deus. Bota um capacete, né, ali. Mas adoro, adoro, adoro. Eu acho, assim, muito, muito legal. Porque realmente é uma brincadeira, né? Então, ali, tá brincando. Mas, ao mesmo tempo, tá estimulando tanta coisa, né? Tá estimulando coordenação motora. Tá estimulando equilíbrio, de fato. Então, assim, adoro. Super indico também. Outra coisa que eu gosto muito e super indico para os meus pacientes. A torre de aprendizagem. Gente, a torre, ela é sensacional no sentido que... Eu falo muito, né? Aqueles vídeos que eu falo, não compra cadeirinha, não compra... É pra você inserir a criança nas suas atividades. Inserir a criança no seu cotidiano. Pode ser um caminho muito melhor do que querer excluir a criança. Porque as crianças, elas têm, assim, uma vontade enorme de fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, a partir do momento que a gente realmente começa a inseri-las... Nossa, isso traz, assim, uma felicidade pra eles, assim, tão grande de poder estar participando daquilo ali. E a torre, ela vem justamente para agregar nesse sentido. Então, a torre, a gente coloca ali na bancada da cozinha. Pra você que tá ali lavando louça, seu filho tá aqui do lado fingindo que tá lavando louça também. Pode funcionar muito melhor do que você querer deixar ele preso em algum outro lugar. Então, começa a colocar dentro das atividades mesmo. Vai lavar prato, vai lavar roupa, vai fazer aqui, preparar um alimento. Bota ele aqui na torre junto. Dê coisas que são seguras pra que ele manipule ali junto, né? Claro, não deixar nada que traga risco por perto, né? Mas super dá pra colocar a criança pra realmente fazer parte do dia-a-dia. Se sentir parte daquela casa, daquela rotina, daquela família. Isso, inclusive, ajuda muito no vínculo ali na criação de responsabilidades, por exemplo. De disciplina dessa criança. E ela, brincando, vai aprender muita coisa ali com você. Então, a torre, com certeza, um dia terei. Porque, realmente, eu enxergo que vai muito além, assim. Não é só um brinquedo, sabe? Faz parte ali da criação dessa criança. Tem os brinquedos que eu trouxe aqui pra clínica, que eu comprei pra clínica. Todos foram muito bem pensados, inclusive, né? Tudo que eu comprei aqui é porque eu realmente acho bacana e tem sentido. Então, tem a parte do fogãozinho, né? De ter ali a cozinha, a mini cozinha, panelinha. Por quê? As crianças, elas aprendem muito justamente imitando o que a gente faz no dia-a-dia. Então, você realmente criar aquele mundo ali imaginário pra elas, que é tão real, traz muito benefício, né? O brincar imaginando, criando personagens, fazendo de conta. Gente, isso é, assim, faz tanta conexão ali, ó, no cérebro deles, que vocês nem imaginam. Então, fingir que tá fazendo uma comida parece tão besta, tão simples. Mas, pra eles, é um aprendizado, assim, que a gente não consegue mensurar. Porque a gente não tem, mas a gente não lembra, né? A gente não tem, mas essa noção. Mas, pra eles, é realmente, assim, uma coisa do outro mundo. Então, essas mini cozinhas, eu super recomendo. Panelinha. Eu comprei panelinha, comprei espátula, comprei todos os acessórios aqui da cozinha. Tem o Dino Papatudo, que eu gosto bastante também. O Dino Papatudo, a gente pode brincar, né, com função. Então, o brinquedo, ele tem que ter uma função. Não é pra ele ficar lá, jogado. Não faz sentido. O brinquedo, é pra gente brincar. E brincar, é pra gente aprender. É brincando, que a gente aprende, que a gente ensina. Então, o Dino Papatudo, eu gosto, porque tem várias coisas que a gente pode fazer com ele. Tem as coisas sensoriais, que ele tem a caudazinha que roda. Tem o olho que gira. Tem a boca bem grande, e os dentes. Você pode, por exemplo, ensinar seu filho a escovar o dente, escovando o dente. Do Dino Papatudo. Super. Ensinar, brincando. E aí, ele é Papatudo, porque realmente é uma bocona, né? Ele tá ali, podia pegar, né? É, Dino. Ha, 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 ha. Vou pegar que fica mais legal, né? Então, os olhinhos, né? Que eu falei, tem barulho, tem sensorial envolvido. Aqui também, que tudo gira. E aqui, que aí você pode brincar de escovar o dente. E ele papa tudo, porque é pra gente jogar a comida na barriga, né? Então, aqui a barriga abre. Ele já vem com essas três comidinhas. E eu tô brincando muito com ele aqui, com os pacientes. De realmente, você, ó. O Dino tá com fome. A gente brinca como, gente? A gente brinca dando contexto, conversando. Como se aquilo realmente fosse verdade. Então, olha, fulaninho. O Dino tá com fome. Vamos dar comida pro Dino? Vamos abrir a boca, Dino. Como é que a gente come, Dino? Abrindo a boca. Vamos dar um peixinho pro Dino? O Dino tá com vontade de comer peixe? Vamos jogar? Um, dois, três e... Já. O Dino comeu. Ó, o Dino tá mastigando peixe. O peixinho foi parar lá na barriga. Vamos comer mais. Ele quer comer mais um pouquinho. E nós, a gente vai ensinando várias coisas ao mesmo tempo. O Dino comeu tudo. Cadê? A comida foi pra onde? Pra barriga. Entende? Então, o brinquedo, ele tem que ter função. Ele não é um item puramente decorativo. É pra gente brincar de verdade. Quando eu falei dos montessorianos, muita coisa montessoriano é de madeira. Né? De madeira, de MDF. Ele segue muito essa linha. E é muito legal porque, assim, é o... Ai, lembrei do menino agora, do blogueiro, que fala feliz no simples. É a criança ser feliz no simples. Então, assim, não é um mega brinquedo, um robô que anda, que voa, que não sei o que, que não sei o que. Não! Não é isso que eu quero. Eu quero que a criança realmente bote ali pra trabalhar o cérebro e a imaginação. Então, é simples no sentido de, pronto, é uma madeirinha aqui que imita um helicóptero de verdade. E agora? Como é que a gente brinca? A gente brinca realmente ali, ó, fazendo o barulho do helicóptero, fazendo ele voar, fazendo ele pousar, ele subir. E é a gente que dá a função. O brinquedo, por si só, ele é simples. Mas é a gente que vai ensinar a criança a como brincar, né? Então, todos os montessórios, normalmente, eles são feitos de materiais assim, que é durável, inclusive, né? Dura muito mais do que alguns aí que quebram super fácil. E vai trazer realmente esse sentido de aprender a brincar, né? Então, a gente pode fabricar brinquedos. A gente não precisa nem comprar. A gente pode ir em casa com papelão, fazer, pintar, já vira outro momento. Enfim, se deixar eu fico falando aqui até amanhã essas coisas pra vocês. Porque, realmente, assim, cada vez mais eu vejo o sentido disso, né? O sentido de você realmente ali na criação do seu filho, você participar ativamente da criação do seu filho. Essas pequenas coisas. A gente não precisa de grandes brinquedos, de grandes itens do enxoval, de roupas caras, do berço mais caro, do... Não, não é por aí. Então, com coisas muito simples ali do dia a dia. A gente brinca, a gente ensina. A gente ensina sobre os nossos valores, os nossos princípios que a gente quer passar, né? Pros nossos filhos e por aí vai. Tem todos os brinquedos que eu comprei pra aqui. E tem os livrinhos também que ficam lá fora. Não dá pra eu pegar tudo pra mostrar pra vocês agora. Mas vou deixar... Todos já estão, na verdade, no meu link da Amazon. Então, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Vou deixar o cupom de desconto também da Sambe. Pra, né? Se vocês quiserem olhar e quiserem realmente adquirir para presentear aí os pequenos. Fiquem à vontade, tá? O tatame que eu coloquei aqui no consultório não é de criança. Ó, pra você ver. A gente tem que pensar, né? O que que eu queria aqui? Eu queria um tatame bonito, clean, discreto e que fosse fácil de limpar. Não tá na lista de enxoval, não tá na lista dos bebês. Porque não é infantil. Isso aqui é de academia, inclusive. Mas era o que melhor se encaixava pro que eu precisava. E pode ser que também pra você. Então, tá tudo lá no link da Amazon. Tem brinquedos, tem itens de higiene. E tem, assim, os blocos separados. Então, tem um lá só de brinquedos que eu indico. Que eu tenho aqui também. Pra que vocês possam adquirir e presentear os pequenos aí conhecidos de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei um bocado de coisa. De um bocado de coisa diferente. Mas acho que o objetivo foi alcançado. De realmente a gente racionalizar ali. E saber também, né? Presentear aí nossos pequenos. Um beijo. E até a próxima.